Muito pick de putaria caralho, só pra ritmar piranha Sei que na playlist do seu sol de cloud, só toca DJ menor da serra Putaria da lama faz meme pro seu ouvido Tá gravando, tá vendo aquele mano lombradão Tá vendo aquele mano lombradão no canto Com pente alongadão na corte, corte americano Geralmente ele que fica no comando Na questão de decidir qual puto hoje vai pro confronto Só não gravo histórias, eu não quero mídia Sou mais caçado por ela do que pros polícia Quem mandou o menor da cela, deu o instituto de crime E a tatua atrás da orelha, cê logo do fantasma A gestão inteligente procurado pela esguina A tropa data é o rei, a talama é mídia Se tiver tal da aranha, no pescoço ou na barriga É certo de tu gozar piranha, a noite é garantida Toma leite e pão novinha, chupa o pico do peito da novinha De quatro ela perde tapa, a barra dela que é pica Se tiver tal da aranha, a barra dela que é pica Se tiver tal da aranha, quem te comeu Toma leite e pão novinha, chupa o pico do peito da novinha De quatro ela perde tapa, a barra dela que é pica Se tiver tal da aranha, quem te comeu Foi fantasma Se tiver tal da aranha, quem te comeu Toma leite e pão novinha, chupa o pico do peito da novinha Se tiver tal da aranha, a barra dela que é pica Se tiver tal da aranha, quem te comeu Não foi fantasma, série verdade explana quem te comeu